Oi gente, tudo bem com vocês? Olha como é o meu cabelo tá todo bagunçado, já precisando lavar, né? Mas eu não vim mostrar isso pra vocês, eu vim experimentar os produtos da Glam que veio pra mim endorfinados junto com vocês. Claro que o meu cabelo já tava precisando de lavar, então o meu primeiro produto que eu vou estar usando é o creme da Bantene. Acabei aí de lavar meu cabelo com shampoo, vou secar um pouco pra passar o produto. E agora vamos aplicar o produto. Vou estar usando essa máscara para cabelos danificados que vem na minha Glam. Ela prepara, protege antifriz, reparação de queratina. Ela é desse jeito, com essa consistência. Vou estar pegando aí com essa espátulazinha que veio junto com o chuveiro. Nem sei pra que serve, mas eu vou estar usando pra aplicar meu cabelo, porque não pode estar pegando com a mão, né? Ela é muito fácil de estar aplicando no cabelo. Já meu cabelo absorveu muito bem, nunca ficou macio. Só na primeira aplicação. Eu super amei. E esse é o complemento do meu cabelo. Parece estar curto, mas não tá. E vou explicar pra vocês o que tá falando na máscara. A gente pode estar usando como condicionador e deixando 3 minutos e tirando. Ou usando com a máscara de tratamento, que podemos deixar até 30 minutos. Então eu vou estar deixando como uma máscara de tratamento pra ter um melhor resultado pra estar mostrando pra vocês. Sem contar que o cheiro é maravilhoso. É muito bom e viciante. A máscara contém óleos. Um deles é óleo de argã e óleo de rícino e proteína. Então já se torna maravilhosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Apliquei em todo o meu cabelo. Agora eu vou estar colocando a minha toca, a raiz. Eu vou estar colocando a minha sacolinha no cabelo pra estar abafando e espalhando em todo o meu cabelo. Tá? E pra abafar mais ainda, eu vou estar colocando a minha toca de cetim. Como eu não tenho uma toca térmica, aquela de... Eu nem sei do que é, hein? Eu vou estar fazendo isso. E daqui a alguns minutinhos eu volto pra estar mostrando pra vocês o resultado. E mostrando que eu usei só esse pouquinho e superedeu pro meu cabelo. Gente, é... Acabei de sair do banheiro. Desembaracei. Aqui tá só desembaraçado. Ó. Não fiz fitagem, não finalizei o cabelo. Do jeito que normalmente eu finalizo porque eu tô sem tempo. Mas eu vim falar sobre o produto. O que eu achei. É... Meu cabelo ficou bastante macio. Ele é cheiroso. É... Meu cabelo quebrou bem pouquinho na hora do desembaraço. Trouxe até aqui pra vocês verem, ó. Quebrou bem pouquinho, ó. E a gente vai ver aí com o passar do tempo como o meu cabelo vai estar reagindo. Mas eu tô amando, ó. Eu amei. Gostei. Meu cabelo ficou macio. Fui fácil de desembaraçar. Aparecendo aqui já diferente. Resolvi secar meu cabelo com... Com secador e depois pranchei, ó. E meu cabelo tá desse tamanho. Porém, ele tá bem danificado. Não sei se dá pra ver aí no vídeo. Eu não tô em casa por isso que... Não tá bem apoiado. Ó. Tá bem danificado. Olha como ficou. Ele tá aqui, ó. O comprimento. O comprimento tá desse tamanho. Aí eu vou cortar. E já já eu volto. Mostrando pra vocês como é que ficou. Então, meu primeiro corte depois de algum tempo, né. E eu vou usar aquele olhinho que veio. É... Ó. Chega tá ruim. Tá vendo? É... Que veio na glam. Na glam bag. Gente, já cortei meu cabelo. Ficou assim, ó. Pra vocês verem. Que as pontas ruim. Foi tudo tirada. Agora já tá dando até pra passar a pente. Ó. Que o cabelo me acessou bastante, né. Já já vocês me vêem... Do cabelo cacheado novamente, tá? Então, a gente vai experimentar esse olhinho aqui. Que veio. Que veio. Parece leve. E aí... O cheirinho é muito bom. Ele é leve sim É tipo um reparador de pontas Ele parece A textura dele parece aquele óleo Da Natura Pra tá lá De cabelo Não ainda dá pra mostrar tudo Porque com meia-noite já Vocês não vão ver o brilho Mas amanhã eu vou tentar mostrar Tá? Agora a gente vai experimentar O sabonete Sakura no Ki Não sei se pronuncia assim Mas é de flor de cerejeira O sabonete vegetal Com fragrância de flor de cerejeira É sem dramas, tá? Ele é desse jeito Gostei bastante O cheiro é maravilhoso E ele é um sabonete De base vegetal E manteiga de karité Que limpa a pele Deixando a delicadamente Perfumada Indicado para todos os tipos de pele Contra teste de animais 100% vegano Ele escuma bastante Passei um pouquinho aí E ele escuma bastante E a fragrância E a fragrância fica no corpo Por algumas horas Então eu amei E o último produto que eu vou experimentar É esse hidratante facial Skin Health Não sei se pronuncia assim Ele vem nessa aplicação Bem diferente Eu não conhecia como era E o modo de uso É aplicar sobre a pele Limpa e seca Massageando Até Completar A absorvição Eu apliquei aí No rosto E antes que eu me esqueça Ele é um creme facial Nutritiva Com manteiga de buriti Que renova a textura da pele Fortalecendo E Deixando Até 24 horas Hidratada Muito fácil de aplicar Minha pele absorveu muito bem O produto Secou rapidinho O produto no meu rosto E eu gostei Tá Eu sempre coloco mais um pouquinho Perto do nariz E perto da minha boca Porque as partes Que fica mais ressecada Não sei se eu já falei pra vocês A minha pele é mista E eu coloquei lá Na glan Que minha pele é mista Mas é isso gente Eu super amei Gostei Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem com Deus Até o próximo